Música O Real Brasília chegou no bico da grande área, Carla tá em cima dela De Oliveira, pit da opção pela esquerda A bola é na pit, vem levantar, muito na boca do gol, o Keké subiu de cabeça Gol! Jogada aqui pela esquerda da pit, levantou na grande área Açucarada, Keké camisa 21 Música Mais um drible da Baião, olha a Nenê livre Colocou a bola pela esquerda, colocou pra correr pelo lado esquerdo ali a pit Encara a marcação da Pat Maldaner, pit bateu cruzado, Natasha Música 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 Acertou tudo o que quer Maiara, vira o jogo da esquerda pra pit Vai na velocidade, a camisa número 18 do Real Brasília Levando a Pat Maldaner pra correr com ela Mais uma finta, pit, bela bola por ela E tira a zaga do Real Brasília Mais atrás, toca a bola aqui na direita, Letícia Tenta fazer o passe, a conexão não deu certo Aí dominou aqui pela ponta pit, pra cima dela pit, dá pane no sistema dela pit Tentou carregar pro meio Chegando a cobertura pra tentar recuperar o Real, mas não consegue Laís Jacomel Camisa 16, tenta o corte pra cima da pit Foi bem pra recuperar, tá aí a pit Pra recuperar não conseguiu, voltou aqui atrás Essa com a bola pelo meio de campo, agora na esquerda Atenção, vem chegando Mariana, tentou bater cruzado Pit Fecha as portas, bola pra fora, escanteio para o América Música 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 No meio do caminho afasta a zaga do São Paulo Coloca lá no chão Rafa Mineira, espera a ultrapassagem pela ponta direita Tentou a conexão, tentou colocar a Mariana Santos pra correr Lá do outro lado chega bem, a pit Música 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 Primeira na direita procurando a Mariana, no meio do caminho afastou a zaga da equipe do Real Brasília. Pelo outro lado domina, carrega, vem a Pit, com ela dominada pela ponta esquerda, só segurou, esperou a aproximação. Vai voltar o jogo com a lateral... Tempo de defesa, Pit, vem brigar pela bola, vivi a costa, Pit, protegeu bem pela canhota, chama o jogo por dentro. Que isso, que toque duplo da Pit, tá? Encontrou, bom passe pra lá. Tchau, tchau.